Mas assim, de perrengue mesmo, o que eu lembro é sobre histórias, né? De histórias. VBC, né? Foi um lugar que eu trabalhei, que era uma... Era uma produtora, que eles faziam SNG, né? O Uplink, Transmissão e Satélite. E aí... Caminhão e tudo. Caminhão e tal. E a gente viajava muito, sabe? A gente viajava muito, o Brasil inteiro, com os carros. A gente tinha, necessariamente, que viajar com os carros, por quê? Um era o M. Era uma Sprinter que a suíte era montada dentro já. Uma outra Sprinter era pra carregar cabo. Equipamento, câmera, tripé e tal. Essas viagens que o Clídeus mesmo falou. E a gente ia com mais um carro de apoio. Porque quando a UM parava, era um carro a menos. Então era um carro de apoio pra rodar na cidade. A gente foi pra Uruguaiana. A gente foi pra Campo Grande. A turma foi pra Salvador. Sabe? Então era o Brasil inteiro nós rodando. Então, assim, a gente rodava lá mil, mil e cem, mil e duzentos quilômetros por dia. Pousava nas cidades e tal, não sei o quê, né? Mas não era nem esse o perrengue. Você sabe? A gente sempre viveu muito bem. O motel era bom, a comida era boa e tal. Mas, por exemplo, teve uma vez, eu tava fazendo cinegrafista. Tava fazendo câmera nesse dia. Fazendo um leilão na... Esse foi o mais icônico de todos. A gente foi pra Uruguaiana. Eram três leilões de cavalo. Seguido pro Canal Rural. Que era o cliente que a VBC atendia. A gente montou o primeiro dia. Um sol absurdo. Um sol absurdo no primeiro dia. Mas de passar mal. Beleza. Desmontamos tudo. Desmontamos tudo. Guardamos as coisas no caminhão. Então, o Iguinho, que era o nosso responsável do dia lá, o Igor. Pegou e falou assim, cara, não é longe o evento de amanhã. O que vocês acham da gente montar hoje? Eu falei, bora. Boa. Bora, vamos montar hoje. Sobra um tempinho pra gente ir pro hotel. Dá pra tomar uma. Amanhã a gente não precisa acordar quatro horas amanhã pra montar o evento no outro dia. Porque a gente operava o evento. Cinegrafista, diretor de TV, o áudio. Não é? O próprio Clévis que mandou mensagem aqui. Eu tonto. Mas a gente também montava e desmontava. Era a nossa equipe que fazia tudo. Fechou? Fechou. Cê mandamos pro lugar. Cê mandamos pro lugar. Chegamos cedaço. Ah, naquele pique, né? Já montando. Tudo tava dia aí no Uruguaiano. Mas tava sol. Montamos tudo. Só que a gente necessitava ainda do... Sinal da Sky. Que era o sinal que a gente recebia da... Pra ver o canal rural. E o Iguinho não conseguia fechar no meio do nada. Uma fazenda. Coisa mais linda. Mas no meio do nada. Não fechava. Não fechava. Não fechava. Tô olhando no relógio. Tete horas, oito horas, nove horas da noite. Falei, pô, acabou já, né? A nossa vinda pra cá hoje não serviu de nada. Mas claro, né? Serviu de fechar o sinal da Sky. Beleza. Vambora, turma. Pelo menos dá pra dormir até mais tarde. Beleza? Beleza. Foi todo mundo pro hotel. No outro dia acorda o Iguinho gritando com todo mundo nos quartos. Pessoal, vão pra lá que deu ruim. Como já tava escuro e a gente não viu, a gente montou o M na frente da fachada do evento. Onde eles iam colocar banner e tudo e tal. E a gente não sabia. Não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá. Nós só montamos. Tudo que a gente fez um dia antes, a gente tinha que desmontar tudo. Naquela correria, montar tudo de novo e tal. Beleza. Falei, cara, essa viagem vai ser do Corvo. Nesse dia já tava frio. No terceiro dia tava uma chuva. Que você não imagina. Isso eu acho que tem foto no Facebook. Tô eu de capa de chuva, as câmeras dando choque e tal. Não sei o que. E os cabos, como os cavalos estavam andando no meio do Tater Sal lá. Os cabos enterraram no meio daquele lodo quase 30 centímetros pra baixo. Nossa senhora. Sabe? Mas beleza. Arrancamos os cabos quando terminou. Como é que você guarda isso aí na van? Não tem como guardar desse jeito, né? Então, vamos lavar. Corre atrás de uma VAP, alguma coisa. Não acha VAP. Eu achei uma torneira. Torneira com fio de água. Gelada que era o demônio. E eu falei assim, cara, vou segurar o cabo aqui, ó. Vou segurar o cabo aqui. Você puxa de um lado, eu vou segurando embaixo da água. Eu vou tirando o excesso e já vamos lavando. Beleza? Beleza. E o cabo naquela época, ele não era uma fibra que nem tem hoje. Não é que já passa áudio, vídeo, energia elétrica e tal. Não. Era um cabo de coaxial com cabo de áudio junto pra fazer a comunicação. Feito chicote, que a gente chama, né? Feito um chicote que são várias fitinhas isolantes de tempo em tempo, assim, né? E eu segurando aquele troço, minhas mãos congeladas. Não tava sentindo nada. Então eu lavando o cabo aqui, eles puxando. Flap, 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 flap. E eu não sentia aquelas fitinhas isolantes passando na minha mão. Flap, 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 flap. Quando eu fui tomar banho no hotel, cara. A minha mão aqui, ó. Parecia a paixão de Cristo do meu Gibson lá. Cara, mas tava tudo cortada. Tudo cortada. Mas eram uns cortezinhos de nada. Eram uns cortezinhos de nada. Mas aquilo ardia que era um inferno, velho. Aquilo ardia que era um inferno. Sabe? Eu falei assim, pô, mais uma que eu aprendi que não dá pra mexer com coisa nada. Porque tava gelado, a gente não sentiu nada. Gelado. Os cabos foram tudo limpinhos pra casa. Sabe? Eu falei assim, cara, então são perrengues, assim. Pra nós vira história pra contar, né, cara? Fala, meus queridos. Tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam. Dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos. Inclusive o completo desse aqui. Ok? Não esquece. Dá um like. Dá um curtir. E ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês. Até mais!